Meus amigos, as coisas não estão andando da forma como nós gostaríamos. Todo mundo sabe desse caso do Queiroz aí, que ele estava com umas movimentações suspeitas em sua conta. Diversos fatores foram me levando a crer que tem realmente alguma coisa errada. Vamos deixar aqui bem claro, o papel da direita não é defender a família Bolsonaro a todo custo. Nós sempre deixamos bem claro, votamos no Bolsonaro porque acreditamos que ele seja honesto. E por isso votamos nas pessoas que dizem estar do lado dele, inclusive os filhos. Mas a partir do momento que qualquer um dos filhos, qualquer um dos amigos e até mesmo o próprio presidente Jair Bolsonaro fizer alguma besteira, nós vamos ter sim que cobrar, nós vamos ter que cobrar explicações, o que está acontecendo. E essa parte agora do Flávio Bolsonaro e do Queiroz está me deixando muito puto para dizer a verdade. Porque a gente tem que ficar ouvindo ladainha de esquerda, como se a gente fosse agir como eles agem, passando pano para as coisas que a corrupção do lado deles faz. Então, Flávio Bolsonaro pediu ao STF, pelo que eu li nas notícias, para que o Ministério Público suspendesse as investigações em cima do Queiroz. O que o Flávio Bolsonaro fez foi usar o aparelho estatal para poder se beneficiar de alguma forma. Mesmo que ele seja honesto, ele está sim se beneficiando de um artefato que o Estado dá por ele ser parlamentar. E o que é mais escroto ainda é que a gente não sabe por que foi feito esse pedido, porque está tudo rolando em segredo de justiça. Então a gente fica aqui, ó, Deus dará. Por que essa demora em prestar esclarecimentos? O Flávio Bolsonaro, nas pouquíssimas vezes que ele se manifestou a respeito desse caso, foi para dizer que ele não pode se responsabilizar por terceiros, mesmo que seja conhecido dele, de que ele não tem nada a ver com isso, de que ele está prontificado a prestar esclarecimentos. Inclusive, no dia 10 de janeiro, ele falou que está disposto a conversar com o Ministério Público. Daí, agora, ele vai e pede ao STF para que o Ministério Público suspenda as investigações. O que está acontecendo, Flávio Bolsonaro? Vocês cometeram um erro em determinado momento da vida? Está na hora de assumir se vocês fizeram alguma coisa? Vai ser muito melhor para vocês se vocês fizerem isso. Fizeram alguma coisa de errado? Admitam logo. A gente da direita não vai permitir plano de poder aqui. Se vocês fizerem merda, vocês vão sair. Mas eu espero, sinceramente, que isso não aconteça. A gente votou na família Bolsonaro justamente para esse tipo de coisa não acontecer. Então, nós esperamos todo tipo de transparência. E assim como Jair Bolsonaro disse, se você não quiser passar por esse tipo de situação, se você não quiser ser cobrado da mesma forma que eu estou cobrando aqui agora vocês, é só vocês não fazerem merda, é só vocês não serem corruptos, porra. O Queiroz já deixou de prestar esclarecimentos ao Ministério Público diversas vezes. Daí deu uma entrevista para o SBT. Por que não conversou com o Ministério Público? Tudo leva a quê? Que tem alguma coisa de errado? Sim. E a gente não vai passar pano. Se o Flávio fez merda, se o Flávio sabia de alguma forma e está tentando passar pano para o que o Queiroz fez, tem que se fuder também. Tem que pagar aos olhos da justiça. Isso não pode acontecer. Isso vai tirar a credibilidade demais do governo. Eu sei que o Bolsonaro não pode ser responsabilizado pelo que o filho dele fez ou o que a gente pensa que ele tenha feito. Mas isso tira, sim, um pouco de credibilidade. Porque o Flávio era um dos que falavam muito do discurso de honestidade, nada de corrupção. Então, se vocês fizeram merda, está na hora de assumir. E se não fizeram merda, aí que vocês têm que ir lá mesmo falar. Está na hora de prestar esclarecimento. Por que não quer que o Ministério Público investigue? Por que tem que colocar o STF para se meter? É justamente isso que a gente não quer que o Estado fique se metendo nas coisas. A gente não quer que político tenha privilégios diante da justiça. Isso é ridículo, Flávio Bolsonaro. Isso não pode acontecer. E só para prestar um esclarecimento aqui, eu vi, por exemplo, o Felipe Neto falando que a direita está comemorando que o Ministério Público irá suspender as investigações no caso Queiroz. Que direita é essa que está comemorando? A direita está puta que isso está acontecendo. A gente não quer que investigação nenhuma seja suspensa. A gente quer a verdade. A gente quer a verdade para ontem. A gente não quer que suspenda nada. Então, Felipe Neto, para de ficar inventando mentira no Twitter falando que é direito e está comemorando. A gente não é esquerdista safado que nem vocês não, que ficam passando pano para bandido corrupto cachaceiro. Devo lembrar a vocês que o Lula está preso, babaca. E se alguém da direita precisar ser preso também, vai ser preso também, babaca. A gente não vai ficar passando pano que nem vocês, que depois de 4, 5 anos defendendo um político safado, corrupto, falando que é voto cri... Vou votar no Haddad e no Lula porque é voto crítico. Aqui não tem voto crítico não, meu irmão. Aqui fez merda, rala. Deus queira que o Flávio Bolsonaro não tenha feito nenhuma besteira. Deus queira. Mas, infelizmente, as atitudes dele nos levam a um crer o contrário. Queiroz e Flávio Bolsonaro devem se apresentar à justiça para ontem para esclarecer isso. Quanto mais isso demorar, mais a mídia vai ficar alimentando a cabeça dos esquerdistas com isso. E mais suspeito vai parecer. Veja bem, a direita não está aqui para ficar passando pano para a família Bolsonaro. A gente deixou bem claro que a gente não quer corrupção. A gente não quer velha política e muito menos o Estado se metendo aonde a justiça deveria comandar. Infelizmente, parece que isso vai demorar porque como o STF suspendeu isso e vai depender do próximo presidente lá, que eu acho que é o Marco Aurélio, dia 1º de fevereiro, que é quando ele for voltar de férias, que ele vai analisar o caso e vai ver se tem que arquivar, se o Ministério Público vai continuar investigando, se é o STF que vai investigar. Quer dizer, é aquela palhaçada de sempre da justiça, que era justamente o que a gente não queria que acontecesse, principalmente com a família Bolsonaro envolvida. Meu último apelo, se vocês fizeram merda, está na hora de assumir. Vai ser mais honrado. Vamos esperar os próximos capítulos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho